Muita poeira em dias de sol e lama invadindo casas em dias de chuva. Esta tem sido a rotina dos moradores da rua Ananeri, no bairro Igarapé. Segundo eles, além da falta de pavimentação, uma vala tem sido foco para o mosquito Aedes aegypti. A situação está difícil, porque tem uma vala que a prefeitura mandou botar um cascalho na rua, o ano passado, mas aí é um criador de mosquito, da dengue. A criançada fica brincando, até pesca aí, pode reparar, até pesca. Tem peixe aí, tipo cascudinho aí, eles pegam para brincar, aí uns pegam a dengue. Para tentar diminuir os riscos de doença e alagação na rua, os próprios moradores colocam a mão na massa e fazem a limpeza do local. Aí se a gente não limpa, aí fica no matagal grande. É que faz tempo que a prefeitura está por ajeitar essa vala aqui, aí não ajeita. O secretário Eduardo Damião, da Secretaria Municipal de Serviços Básicos, conta que a pasta pode fazer apenas medidas paliativas, como limpeza da rua, retirada do lixo e o desentopimento da vala. No caso específico dessa rua, eu vou encaminhar a equipe para lá, para ver se a gente consegue fazer uma limpeza, dar uma melhoria, para poder amenizar o problema, porque a gente está batendo firme com relação a dengue, com relação a terreno baldio. Nós vamos mandar a equipe lá no local para fazer uma limpeza, uma limpeza para dar um melhor escoamento nessa água lá. Quanto à pavimentação e drenagem, o secretário adjunto, Marcelo Teixeira, da Secretaria Municipal de Obras, conta que o bairro Igarapé tem um pacote de obras para ser executado. Porém, o Tribunal de Contas suspendeu a licitação dos tubos de PVC, prejudicando o andamento dos serviços. O bairro Igarapé, nós já contemplamos uma parte que nós chamamos de Igarapé 1, e essa segunda etapa, que seria o Igarapé 2, que nós denominamos assim por questão administrativa, já está licitado com a ordem de serviço pronto. Pena que a gente não pode dar uma previsão, né, secretário? Exatamente. Desde agosto do ano passado, esse processo foi suspenso, a prefeitura realizou outro e no dia 28 passado o Tribunal de Contas suspendeu novamente e nós temos que acatar aí as decisões do tribunal e suspendemos a licitação e vamos dar prosseguimento aí, quando assim a justiça determinar, na conclusão dessa nova licitação e na entrega dos tubos.